e salve rapaziada frajola aqui para mais um vídeo diferenciado insano daquele jeitinho que a gente gosta habla comigo bebê habla comigo rapaziada hoje um vídeo diferente tal porque eu sei que vocês gostam vocês também tem curiosidade de saber quais são meus skins o que eu tenho de arma que eu tenho de skin normal e tal então cara pera aí Bora fazer esse vídeo para vocês aqui né antes de mais nada eu queria dar um recado especial para vocês presta atenção eu vou começar a fazer live aqui no YouTube a princípio vou fazer no YouTube depois eu vou escolher uma plataforma aí tal para gente fazer uma livezinha só para gente trocar ideia tal bater aquele papo insano que a gente gosta jogar aquelas gameplays quero jogar com vocês também em live cara então vai ser bacana é então antes de mais nada ativa o Sininho cara porque a notificação vai chegar da live então você vai clicar lá e tal então ativa o Sininho aí que é muito importante e ó ó ó deixa aquele likezão maroto para nós aí né papai deixa aquele likezão aí velho pô para fortalecer o canal a gente precisa do like pô então deixa o like você caiu de paraquedas no vídeo velho se inscreva aí para nós se inscreva aí velho vai 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 ó o tempinho cinco segundos você não vai perder tempo nenhum cara vai 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 rapaziada então se ligam para lá para lá vamos começar aqui sem muita enrolação vou aqui para o cofre os pets que eu tenho eu tenho todos esses pets o o tanto pandinha também só que eu gosto de usar esse aqui porque eu não tô usando Paloma eu tô usando a Pantera por causa do inventário eu sou gemado cara não 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 nem tanto não eu gasto pouco esse aqui são alguns dois esquinhos de que eu tenho então não muita tem muita coisa aqui também a segunda aqui não tem muita coisa também a tem pasta de elite tem algumas coisas de de sorte royale e tal a máscara da caveira todo mundo gosta da máscara da caveira né eu só não vou enrolar muito vídeo não ficar muito grande vou mostrar rápido aqui esse aqui são os passar raiva né todo mundo não sei que não sei que não sei que é só se passar raiva o cara pega ela tem dois tickets vem isso aqui ó vem a cabelo o pintinho ver uma um sutiã na cara do cara e tá para você deixa o like aí você que pega também só essas paradas na hora de rodar o sorte royale aqui são as camisas e as skins olá donas que da hora essa cabeça para ficar invocado um jogo para ficar invocado você que eu gosto dela eu gosto dessa skin eu gosto dessa invocada e esse braço aqui também é bacana esse aqui também é legal passar rápido aqui para não ficar enrolando muito esse aqui eu uso bastante cara esse aqui esse aqui é o que eu jogo mais uso na realidade eu tenho esse aqui tá os casas as camisas de ouro eu comecei gente eu tenho oito meses que eu jogo jogo oito meses oito meses então é o passe de elite antigo mesmo eu não tenho devo ter oito mais ou menos eu é porque quando eu comecei a jogar ainda joguei duas tempo duas duas temporadas porém eu joguei assim né jogar duas partidinhas aí é porque eu jogava code ainda ainda tava no b4 depois que eu desisti dele lá que eu vim jogar esse foi meu primeiro mestre o mestre Nutella esse mestre aqui é muita gente pegou né por causa do dobro de ponto e tal uma razão ele esse aqui também é da hora eu usei muito essa essa parte aqui esse aqui é o mestrezinho também do da temporada passada e esse aqui eu peguei em dois dias até posso ter um vídeo no canal esse aqui para gente pegar a cara o mestre agora é besteirinha moleza fichinha tá não tem nem estresse aí tem algumas coisinhas aqui nada de nada demais essa e as calças invocadas as calças invocadas short e tal tá passando rápido aí mas não tem se já estão olhando na tela aí não tem porque passar devagar se não vai ficar grande demais o vídeo tá ligado tá ligado a insanidade galera coloca aí nos comentários que vocês querem ver no canal cara para não poder ter uma noção aí assim qualquer coisa você pega um comentário de alguém que você já viu aí e de like pô para poder ter a certeza que aquilo ali que vocês querem tá para não ficar comentando comentando às vezes uma parada aí mas vai fortalece aí diga aí o que vocês querem aí que eu vou fazer cara eu vou fazer fazer os quem manda que é vocês mano se liga nos tênis no chinelo nas botas e o chinelinho que é invocada eu gosto dessa desse tênis aqui não tem quase nada na realidade né porque eu tenho um dinossauro agora que você pegar eu ia pegar o outro dia na agora aí mas nem peguei cara e tem lá tem tudo aqui ainda tem um cubinho só tal troca de nome tem uns seis mano que isso bom é não tem muito que ver a vamo personagem feminina aqui pera aí não achei bacana não e eu vou pegar uma parada que eu não vou usar diga aí rapaziada se vocês são que nem eu aqui pera aí pera aí eu não confio aqui eu vou passar rápido tal tem a coelhinha a cabeluda você é Maria passa de elite porque eu não comprei skin feminina muito difícil mas tem algumas né que eu vou passar raiva que eu já mostrei já né eu não tenho algumas coisinhas aqui também é rapaziada tem algumas coisinhas aí dá para fazer uns looks embolado não dá não diga aí a caça angelical que deu de graça aí ó a caninha caninha sapatinhos sapatinha só no sapatinho só no sapatinho só no sapatinho e aí é bem menorzinha né Dino feminino bem melhor de usar então por isso aí rapaziada coleção ó fica no vídeo que eu vou mostrar meu rude minha sensibilidade e a minha minhas configurações como estão atual porque eu atualizo direto né aqui são os fundos né então tem os dois mestre tem esses aí tá muito importante eu acho que ninguém quer saber de fundo não avatar também tem um bocado as mochilas mochilas aqui eu gosto muito de usar também é do porquinho acho bacana é essa aqui eu usei bastante essa aqui do passe de elite achei muito invocada muito da hora dragão chester essa borboleta aqui que feia para caramba tem esse aqui mas é isso caixa de loot até hoje eu acho mais mais da hora essa rosinha aqui cara porque ela você vê do outro lado do mapa quando você encontrar sua caixa de loot eu acho bom demais cara isso aqui essa aqui também é boa que fica soltando fogo é bem fácil de encontrar essa aqui do novo passe a Maria não curti muito essa aqui também legalzinho que aparece também os fantasminhas é bacana paraquedas não tenho que mostrar prancha também tem bastante mas não tenho que mostrar a arma é tem essa aqui permanente mostrar todas as permanente de essa aqui é tem essa aqui eu tenho essa aqui um essa um MP tenho essa sky tem essa escada também eu acho bacana essa escada também eu gosto dela mas é a fake não é aquela que tem mais dano então se liga você que veio do passe de elite tá tem essa aqui essa MP essa MP que é permanente também muito da hora não mas é só isso rapaziada ela tem as famas essa aqui essa aqui também e as granadas e o gel do mundial e tá gel feio nada a ver aí que não tem nada algumas bagaceirinha aqui essa aí de menos não precisa tá mostrando não então rapaziada vou mostrar para vocês agora o principal eu sei que vocês querem ver muito a minha sensibilidade aí eu jogo no padrão eu não gosto de jogar de jogar no outra sensibilidade que eu tô usando isso aqui influencia é é bem assim cara deixa eu dar uma dica para vocês a gente mais lá deixa eu mostrar o rude que eu vou dar ideia de sensibilidade aqui a 4x tem que estar menos do que as outras isso é para você rajar é certo pelo menos aqui no gamepad tá pelo menos no gamepad isso aqui é meu rude tá ligado meu rude eu dei uma diferenciada para o último vídeo para esse tá diferente entendeu aí o botão de atirar que eu tô usando é o esquerdo tá atualmente tô usando o esquerdo mas aí você usa do jeito que você quiser os dois mas eu 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 de fato tô preferindo usar o o esquerdo cara aqui já é dentro do do sistema do controle da flight cara é muito simples eu tirei o print lá agora no rude joguei para cá é aqui ó que eu jogo ó tem que turma que eu já vim aqui ó a gente joga o print joguei o print ali aqui tá aqui vou lá e mapeia em cima cara uma dica importante o analógico direito ele tem uma importância gigantesca gigantesca mesmo dentro de um rude na hora de você troca de troca da hora de trocação na hora de subir capa tal então a localização dele é muito importante até para bugar para não bugar né tem que estar bem localizado para não bugar e para você subir capa para você rajar para vira grudar mais a importância tá aqui cara ó no analógico direito então eu peço para você testar testar ele de várias formas eu boto em cima da linha aqui no cantinho eu tava testando aqui embaixo até tirei isso aqui daqui ó para botar ele aqui para me testar botar também para ver se eu curti e tal eu tô sempre mudando aqui pode ser podem ver aí a outra coisa galera que tem flight joga no Android cara às vezes ele vem com a configuração errada você clica em cima do botão aqui ó às vezes ele tá aqui ó por exemplo tem FPS você bota aqui em clique no primeiro primeiro bota no primeiro então confirma pronto cara vai nos botões de cima e ver tá tudo no primeiro certinho tal esse aqui principalmente esses a bx tal pronto aí não tem segredo não cara meu vídeo é esse aí a sensibilidade e a toca eu tô usando é 24 27 a sensibilidade é você vai vai aumentando e vai vai e vai abaixando aí você atenta achar a sua cara eu tô esse conselho entendeu e o botão de atirar que eu tô usando é o esquerdo viu rapaziada o vídeo é esse aí mostrei a minha configuração tá aí ó olha direitinho tenta fazer igual a outra coisa eu quero dizer para vocês cara tá vendo esse botão aqui de tirar mais uma vez ele fica um pouquinho para a direita bem em cima da linha cara aqui ó sabe porque o seguinte cara às vezes o botão trava você vai tirar ele fica travando então você tem que colocar ele centralizadinho bem em cima da linha e mais para mais para a esquerda do que para direita coloca ali cara vai testando vai entra no lobby vai tentando atirar atirar se o boneco tiver subindo direitinho tal tá tudo certo tá tudo ok se não você continua mexendo aqui nesse botão de atirar até parar esse bug porque esse mundo tá chato cara tem um tempinho que já tá acontecendo no 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 controle então é isso aí cara é só você testar colocado em cima da linha ali que vai parar esse negócio aí aqui não buga nada é 100% topado e tamo junto rapaziada deixa o like se inscreva no canal e ó as live estão chegando viu prepara aí meu amigo que a gente vai matar muito bote deixa o likezão compartilha esse vídeo nas comunidades aí com seus amigos cara e tamo junto obrigado de coração atenção cara por vocês estarem aqui até agora curtindo frajola aí ó tamo junto moleque cara vocês são foda valeu